2 bilhões de usuários no mundo, esse é o número de pessoas ativas mensalmente dentro do Instagram e isso é o que torna ele uma das redes sociais mais populares atualmente. Mas o que o Instagram tem que o torna tão eficaz na parte de publicidade e geração de vendas? Existem algumas razões extremamente importantes para isso acontecer e hoje nós vamos falar de uma delas e como você pode usar essa nova ferramenta para gerar mais vendas dentro do seu perfil. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja seguro. Eu sou Michele D'Agostini e seja bem-vindo de volta ao canal. Se você deseja vender muito e de uma forma facilitada pelo Instagram, então você acabou de encontrar uma ótima solução. Porque essa, sem sombra de dúvida, é uma das melhores ferramentas e a mais completa que você precisa conhecer ainda hoje e que vai te ajudar a gerenciar o seu negócio de forma automatizada. Independente de qual seja o seu trabalho, se é como criador de infoprodutos, se você tem um negócio físico, uma empresa ou é afiliado, tu sabe que precisa fornecer um atendimento de qualidade. E agora eu te pergunto, o quanto poder automatizar esse primeiro contato facilitaria o seu trabalho aí no seu dia a dia? Principalmente pela facilidade e o tempo que você vai ganhar em ter um chatbot automatizado de atendimento, seja para o WhatsApp, Instagram, Facebook ou outras redes sociais também. Então, se você se interessou e quer conhecer essa facilidade para o seu negócio, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Assim como você, eu também sei que gerenciar uma empresa nem sempre é uma tarefa fácil, por isso nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar esse chatbot para te ajudar e fazer todo esse atendimento para os seus clientes, facilitar ainda mais a tua vida e as suas vendas. Mas, talvez você está se perguntando agora, Michelle, o que é um chatbot? E ele é um programa de computador responsável por responder o seu cliente ou seu potencial cliente e simular uma conversa com o ser humano. O objetivo é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar realmente conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. E a ferramenta essencial que nos permite criar esse chatbot é a Como. A Como tem tanto para computador quanto para celular e para criar o seu chatbot é muito simples e eu vou te mostrar como fazer isso em poucos minutos. E como aqui no canal eu sempre falo sobre estratégias para potencializar o resultado de usar essa ferramenta, eu quero que você entenda como aplicar a melhor estratégia usando o chatbot da Como dentro dos seus anúncios no Instagram. E se você quer vender mais pela internet, uma das formas de fazer isso é anunciando ou patrocinando as publicações do seu produto ou serviço e mandando essa pessoa diretamente para o seu WhatsApp ou para as mensagens no Facebook e Instagram. Muitas pessoas que anunciam diretamente para a página de vendas, elas não têm noção o quanto dinheiro você está deixando na mesa fazendo isso. Por quê? Muitas pessoas entram no seu anúncio, até podem olhar a sua página de vendas, o teu e-commerce, mas ela fica na dúvida e se a pessoa tem dúvida, automaticamente ela não compra. Mas quando você direciona esse lead, essa pessoa, para o teu WhatsApp, é muito mais fácil você capturar a atenção e ter o contato e dessa forma facilitar a sua forma de vendas. E agora eu vou mostrar para você como nós podemos maximizar o impacto dos seus próximos anúncios no Instagram, para que você nunca mais perca dinheiro somente clicando no botão de promover ou turbinar. E sim, faça dessa uma ferramenta útil e que coloque dinheiro no teu bolso. Eu vou compartilhar agora a tela do meu computador e te mostrar o passo a passo para utilizar essa ferramenta e maximizar os seus anúncios no Instagram. Esse aqui então é o site da Como, onde nós vamos criar um funil de mensagem, onde você pode gerenciar os robôs de vendas para responder a tua audiência. Sempre que ela clicar em um anúncio do seu Instagram, automaticamente o chatbot da Como começará a funcionar. E se esse é teu primeiro contato com anúncios no Instagram, entenda que ele oferece uma variedade de formatos, permitindo que você escolha, de acordo com o teu objetivo, qual o melhor anúncio, qual o melhor patrocinado para você fazer. Os formatos de anúncios mais populares e eficazes para te trazer um bom resultado são aqueles que parecem uma publicação orgânica, seja no feed, nos stories ou até mesmo nos reels, porque eles se misturam ali conforme você está rolando o feed e acaba aparecendo uma postagem orgânica e automaticamente se a pessoa clicar no Saiba Mais, o chat da Como começa a interagir e começa a trabalhar a teu favor. E aqui eu quero que você perceba que é possível também você transformar um conteúdo que já existe aqui dentro do teu próprio Instagram em um anúncio. Você só precisa ter uma conta profissional no Instagram e já tem outros vídeos aqui no canal te ensinando como criar essa conta profissional no Instagram, eu vou deixar nos cards e seguir esse passo a passo simples que eu vou te mostrar. E para fazer isso dentro do seu próprio Instagram, é só você escolher uma postagem que já teve uma boa performance no orgânico, ou seja, que já teve uma boa entrega, um bom número de curtidas, número de comentários e compartilhamento, clicar na opção de turbinar a publicação ou promover e seguir todo esse passo a passo que o próprio Instagram já apresenta para você. E se você fazer o próximo passo, você já consegue ativar o chatbot para ele agilizar todos os seus atendimentos e a procura que essas pessoas farão pelo teu serviço ou produto. E caso você queira criar um anúncio ainda mais detalhado para o teu Instagram, então você pode usar o gerenciador de anúncios e seguir esse passo a passo que eu vou te mostrar. Basicamente, para a gente criar uma campanha rápida aqui, claro que tem outras inúmeras funções que não cabe explorar nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso trazer outros vídeos sobre esse assunto com mais detalhes, então deixa aqui nos comentários. Basicamente, você vai criar uma nova campanha, aqui você pode escolher a parte de engajamento e escolhe a página que você quer definir para usar essa campanha específica. Dentro do gerenciador de anúncios, você tem a opção de escolher público, cidade, segmentar por idade e é aqui onde nós definimos a parte de começar a gerar conversas através dessa campanha de publicidade que você criou dentro do gerenciador de anúncios. E basicamente o que vai acontecer? Quando o seu potencial cliente clicar no botão em saber mais ou mostrar mais, automaticamente o chat da Como começa a funcionar. Acabou de subir sua campanha, então o nosso próximo passo é configurar a nossa conta dentro da Como e ativar o seu chatbot. Se você tem dúvida de como acessar o site da Como, eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessar. Já dentro do nosso painel de usuário na Como, nós vamos em configurações, integrações e escolhemos aqui o Instagram para poder conectar o seu Instagram. E fiquem tranquilos porque a Como é um CRM extremamente confiável, então sim, você pode conectar aqui o seu Instagram e fazer o próximo passo que é ativar o fluxo do nosso chatbot. Ainda dentro de configurações, nós vamos escolher essa opção de ferramentas de comunicação. E aqui sim, nós podemos criar ou importar um novo bot. E aqui você começa a criar o seu fluxo. Ele é muito simples, muito fácil e intuitivo, e eu até posso deixar aqui para vocês na tela todo esse fluxo que nós criamos para te mostrar como você pode gerenciar essas mensagens. Mas basicamente, a pessoa clicou no botão de saiba mais, ativa o teu chatbot e automaticamente começa a gerar essa conversa. E você quem direciona todo esse fluxo, para onde essa conversa será direcionada. Agora falando um pouco mais sobre a Como, ela é um CRM completo e especificamente projetado para o Instagram. Ele oferece ferramentas de marketing essencial, como capturas de lead no Instagram, campanhas de remarketing, o rastreamento do desempenho dessas campanhas, a automatização através do chatbot, gerenciamento de comunicação do seu negócio e mensagens em massa personalizada. Aqui é importante falar que todas essas ferramentas são de fácil acesso dentro dessa interface no próprio site ou aplicativo da Como. E isso ainda não é tudo, porque com o chatbot, usando a inteligência artificial, você pode responder automaticamente todos os seus leads dentro do Instagram 24 horas por dia e facilitar tanto o seu engajamento, a sua interação e o atendimento do seu negócio. Fazer o gerenciamento de leads do Instagram se tornou mais eficiente usando a Como. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu sei que isso é muita informação para explicar em pouco tempo, mas de fato, a Como é uma ferramenta que vai te ajudar a gerenciar todos os seus leads dentro do Instagram e facilitar esse processo de atendimento no teu dia a dia. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, isso é muito importante para nós. Se te ajudou de alguma forma a conhecer mais essa ferramenta, compartilha esse conteúdo, porque pode ajudar a vida de outros empreendedores também. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.